Tem uns mil na mão, pra um evento já vai. Acho que aqui nesse 3x3, ou 4x4, tem toda a história da Neste. Os maiores eventos de hip-hop da América Latina. Um evento que tem tudo isso, que segue a... Faz barulho de verdade, Braco Draco! Braco Draco! Transmitir uma ideia, fazer uma peça de roupa, materializar um conceito, materializar um sentimento. Coisa de índio, tá ligado? Hip-hop é união, não é um dia, não é uma semana, são 365 dias pro resto da vida. Sejam bem-vindos aí, mano, de verdade. O que eu vejo que a Neste tem feito pelo hip-hop é incrível, né? Pode ser que a gente não consiga viver assim daqui 20 anos, entendeu? Imaginava coisas assim, mas não sabia nem por onde começar pra fazer. Um motiva o outro, um aprende com o outro, um faz o que o outro faz. A gente vê que não tá sozinho, né, mano? No final é só as coisas boas que ficam, entendeu, mano? Hip-hop pra mim era um negócio escrito nas camisetas que, sei lá, me lembrava rap gringo, tá ligado? A gente foi sempre, tipo, sentindo as coisas e às vezes pensava que indo pra direita e às vezes começava de novo a ir pra esquerda. O equilíbrio é um teste. A cadência prevalece. Muito obrigado, Cultura Hip-Hop! A contribuição deles pro Hip-Hop é, sem palavras, muito fome. Ah, vocês foram lá na minha escola quando eu era novo, né? E agora eu já só tô aqui também. A gente tem que pensar não só no agora, né? Dança Hip-Hop é muito legal. As pessoas, elas têm uma ideia de cultura que às vezes é só o que elas gostam, né? Eu sou diferente deles, diferente do outro. Tudo que é diferente às vezes assusta, tudo que pode vir a ser transformador assusta as pessoas. Pode vir a modificar, principalmente, a localidade, né? E eu acredito que o Hip-Hop modificou bem tudo no salmo. Não, mano, eu não andei, mano. Porque o Hip-Hop me ensinou a correr pelo certo, né? Tomara que a gente não ache a resposta tão rápido. Tomara que a gente não invade no turnê. Venha procurar j등 for em muitos verymembros. Cânguaia e dificuldade.